Boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui e trazer um tema tão interessante para que a gente possa desfrutar nesses instantes que transcorre a palestra. Então, hoje nós vamos falar sobre gratidão, não só uma palavra bonita, mas que tem um significado maravilhoso para as nossas existências. Ela traz um entendimento sobre a importância da nossa trajetória aqui no plano terrestre. Então, segundo Joana de Ângeles por Divaldo, no livro Psicologia da Gratidão, diz o seguinte, O verbete gratidão vem do latim, grafia, que significa literalmente graça ou gratos, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, já iniciamos tentando entender qual o significado da gratidão nas nossas vidas. E assim, como nos é magnífico pensarmos em todas as possibilidades existentes dentro da palavra gratidão. Muitos de nós acreditam que gratidão se restringe somente a agradecer aos atos de bondade para conosco e nossa caminhada. Então, nós somos educados, desde pequenos, sempre que a gente receber uma atenção, um favor, um agrado, agradecer. Somos educados para isso. Mas, gratidão não significa necessariamente isso. Porque nós podemos receber algum tipo de atenção, algum tipo de benefício, e não precisamos agradecer momentaneamente naquela situação para aquela pessoa. Nós podemos, mais adiante, fazer algo, ser grato, ser atencioso, ser caridoso com outra pessoa. E retribuir a gratidão recebida de uma outra forma, em um outro momento. E às vezes a gente não se dá conta de que quantas vezes na nossa vida nós já fomos agraciados, quantas vezes na nossa vida sofremos, passamos por situações que nem nós nos damos conta sobre o que nós recebemos de bom e que posteriormente vai trazer um benefício para nós ou até mesmo um aprendizado. Então vejam bem, a gratidão não significa responder imediatamente aquilo que recebemos, mas sim transportar, traduzir ao longo da nossa existência, este sentimento de estar grato pelas oportunidades vivenciadas. Durante toda a nossa caminhada. Então a gratidão, ela é transformadora de relações. Toda vez, todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque tudo é vida. Porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem em sua criação. Então quando nós cuidamos bem de um animal, quando nós cuidamos bem de uma planta, tudo isso é natureza, é vida, é sermos gratos, é podermos proporcionar a alguma situação ou algum objeto que tenha vida com o nosso carinho, com o nosso cuidado. Então um exemplo simples, como é a relação de um animal doméstico? Hoje nós temos esta febre de animaizinhos que fazem parte das nossas famílias, que nós tratamos com tanto carinho. O animalzinho é o reflexo vivo da gratidão. Ele é para nós aquilo que nós somos para ele. Se nós tratarmos bem o nosso animalzinho, ele vai ser sempre carinhoso, ele vai sempre nos receber, ele vai sempre nos transmitir carinhosamente aquilo que nós passamos para ele. As nossas plantas, quando nós cuidamos, quando nós fornecemos água, como elas retribuem da mesma forma que nós a tratamos? Quando a gente cuida, quando a gente tem o nosso jardim, as nossas folhagens tão bonitas, e a gente olha para elas e se sente tão agradecido, porque elas nos devolvem aquilo que nós estamos dando para elas, quando nós cuidamos da natureza, não é verdade? Então isso é uma forma de gratidão e a gente não se dá conta disso. Então a própria natureza nos retribui com a gratidão. Não temos cuidado muito bem da nossa natureza, não é verdade? Com todas essas transformações climáticas, precisamos ser mais gratos com a natureza para ela nos devolver aquilo que nós queremos dela, cuidemos mais bem dela. A gratidão, além do bem-estar que produz, faz com que o indivíduo passe a perceber o seu próximo com um sentimento de amor. Quando alguém te faz um bem, agradeça, e faça então o bem a outrem. A gratidão é generosa. Quando fala-se agradecer, é o que eu falava anteriormente. Nós não precisamos imediatamente agradecer. Às vezes nem dá tempo. Às vezes a gente recebe uma atenção especial, até quando nós somos atendidos num lugar público, não é verdade? Somos bem atendidos, somos carinhosamente resolvidos nossos problemas, quando vamos buscar e às vezes não dá tempo de agradecer aquele atendimento que a gente teve. Mas a gente pode ser para outra pessoa, em outro momento, aquilo que nós recebemos. Nós refletimos tudo aquilo que a gente recebe, a gente devolve, a gente reflete. Então ser grato, na verdade, é um estado de espírito. Ser grato é ser feliz com tudo que a gente tem e com tudo que a gente é. Ser grato parece muito simples. Não demanda cursos, estudo ou investimento material. Mas é algo desenvolvido a partir do exercício. Ser grato é um estado de espírito. Não deve ser referência somente aos fatos positivos, mas a tudo que está presente em nossa vida, sem julgamento. Todas as nossas experiências, até os nossos momentos mais difíceis, a gente aprende. Um exemplo. Quem de nós, na infância, não foi punido por nossos pais, nossa mãe? Geralmente quem pune mais, dá mais castigo é a mãe, né? Quem não foi punido? Quem não ficou de castigo? Quem não ficou sem algo que gostaria muito de ter? E como a gente sofreu? Porque a gente se sentiu injustiçado. Se sentiu tolhido naquilo que a gente mais gostava. E com o tempo, a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo que aquela punição nos serviu para quê? Para nos educar. Quando nós ficamos sem o que mais nós queríamos naquele momento, a gente precisou aprender a conviver sem aquilo que a gente tanto queria. O meu tempo era televisão, hoje é o celular, hoje é o tablet. Hoje o que se faz? Se tira o celular, fica algumas horas sem, não deixa a criança jogar. E naquele jogo gay, que ela gosta tanto. É uma forma de ensinar também através da punição. E ela vai mais tarde aprender. E nós vamos retribuir isso na nossa vida. Para os nossos filhos, quando nós precisamos estar em trabalho, que a gente precisa chamar a atenção de alguma situação. E a gente vai aprender a se desenvolver. Então aquilo que um dia foi muito difícil nas nossas vidas, nos foi muito importante. E devemos ser gratos a isso. Porque nos foi um aprendizado. E a gente precisa entender e não julgar. Mas a gente julga, né? A gente se acha injusto e a gente julga que aquilo a gente não era merecedor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 28, diz assim. O homem facilmente esquece o bem. Para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem havermos perdido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que nos varreram da memória. E nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Para algumas pessoas daqui, sabem que eu sou psicóloga. E tenho uma experiência de 30 anos em consultório. E já ouvi muitas histórias. Muitas. Já ouvi histórias de todas as ordens. E uma delas me chamou a atenção. Uma pessoa com mais de 60 anos de idade trazia, durante a sessão, de que sofria de um trauma, de uma frase dita por sua mãe na infância. Que ela nunca esqueceu. E isso trouxe para ela um grande sofrimento por mais de 50 anos na sua vida. Aquilo lhe martirizava. E ela dizia que tinha ficado traumatizada. Que ela não conseguia evoluir. Porque tinha lhe trazido muita mágoa. Aí lhe perguntei. É mesmo? E lembra de quantas vezes a tua mãe fez algo? Uma sobremesa? Uma comida? Te trouxe? Te serviu o teu prato? E disse? Olha, me lembrei que tu gostas. Eu fiz para ti. Ai, eu não me lembro disso. Quantas vezes a tua mãe comprou uma roupa, um brinquedo, e disse? Olha, passei na loja e lembrei de ti. E comprei. Lembra de... Não, não lembra. Não lembra dos brinquedos, dos alimentos. Não lembra dos momentos em que ela te deu um colo. quando tu te feriu, quando tu caiu, e tu chegou chorando em casa, com aquele joelho ralado. E ela foi lá e colocou, lavou, colocou, tratou, fez um curativo. Ai, eu não lembro. Pois é. Então, ao longo da tua vida, tua mãe fez tantas coisas por ti. Talvez ela não pudesse ter feito exatamente como tu querias, mas ela fez exatamente do jeito que ela sabia e que ela podia. Porque foi assim que ela aprendeu. Ela passou pra ti aquilo que ela aprendeu, aquilo que lhe foi ensinado. e tu não lembra de nada disso. E ficou marcado na tua vida uma frase. Será que essa frase vale a pena ainda trazer tanto sofrimento diante de tantas coisas que ela fez pra ti? Ela pode não ter sido feliz na frase que ela disse, mas com toda certeza os momentos que antecederam essa frase e os momentos que precederam essa frase houveram muitas situações boas. E aí fica esta pergunta. Nós, todos nós, muito mais lembramos das coisas ruins do que das coisas boas. Todos nós. Se eu perguntar para cada um de vocês, me fale de coisas boas da tua vida. Ou me fale uma característica boa da tua vida, da tua personalidade. Não vai conseguir responder imediatamente. Mas se eu perguntar, me fale alguma coisa que tu não gosta na tua personalidade, no teu jeito de ser. Tu vai encontrar um defeito e vai responder. Muito mais facilmente. Então façam um exercício. Quando saírem daqui, cheguem em casa, escolham uma folha de caderno e façam uma lista, dividam no meio. comecem primeiro pelas coisas que vocês não gostam em vocês. Tudo que vocês não gostam, tudo que já viveram, tudo que trouxe para vocês desgostos. E no outro lado da folha, escrevam todas as coisas boas que vocês têm, que vocês já vivenciaram, que vocês experimentaram, e façam um balanço. E vejam que lado vai ficar com mais características, a positiva ou a negativa. E reflitam sobre isso. Isso é gratidão. Continuando, né, capítulo 28, do item 28, do item 28, todas as noites, ao levarmos a Deus, a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecê-los. Uma palestra anterior eu falava sobre isso. Todos os dias de noite, agradeça. Seja grato pelo dia, pela vida, por esta oportunidade. Nem todos os dias são bons, mas também não todos os dias são ruins. Então agradeça por esta capacidade de estar vivo, de ter saúde, de ter raciocínio, de ter discernimento, de poder fazer escolhas. Isso é gratidão a Deus pela vida. Em tudo há motivos para sermos gratos. A dor, a felicidade, ao presente, ao futuro. Quando alcançarmos esse aprendizado e o entendimento, sentimos a infinita bondade de Deus. Afastando, desta forma, as lamentações que geram os desequilíbrios de ordem física e psíquica que tanto assolam a humanidade. então, como eu dizia anteriormente, precisamos mais valorizar tudo de bom que a vida tem, que a vida nos oferece. é a oportunidade de estarmos e a oportunidade de estarmos hoje aqui, saudáveis, transitando nesse espaço e tendo esta oportunidade de ouvir e de refletir sobre a importância da gratidão nas nossas vidas. Ainda, Joana de Ângeles, na psicologia da gratidão, ela diz o seguinte, gratidão é como uma luz na sua velocidade, percorrendo os espaços e clareando todo o percurso sem se dar conta, sem o propósito de diluir-se num facho incandescente que assinala a sua conquista. Então, a gratidão é como uma luz, ela vem e ilumina, ela abre caminhos, ela nos mostra o que nós temos pela frente. E é muito rápido. A luz, ela é muito rápida e ela dá esta oportunidade. E a gratidão também. Então, ela passa pelas nossas vidas de forma muito rápida e às vezes a gente não se dá conta de quanto nós somos gratos e o quanto nós estamos aqui com esta oportunidade de entender a importância da gratidão, o significado da gratidão. Quando se é grato, alcance-se a individuação que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. Para nós sermos livres, para nós nos libertarmos das nossas amarras, precisamos exercitar a gratidão. Precisamos reconhecer que ela faz parte da nossa vida desde o momento do nosso nascimento, da nossa trajetória, da nossa aprendizagem, do nosso amadurecimento, até o dia da nossa partida para o plano espiritual. Então, a gratidão traz para nós essa oportunidade, essa capacidade de entendimento da existência. Então, vejam bem, um exemplo para nós é Cristo. Ele viveu apenas 33 anos, mas ele foi muito grato por todas as oportunidades que ele teve. Ele viveu num lugar muito simples, ele foi escolhido para vir à terra, para difundir a palavra de Deus, para mostrar para todos nós a importância do amor, da caridade, do respeito, da bondade, de servir. Servir a Deus e de aprender com ele. Ele é o exemplo de tudo na nossa vida. Se a gente pudesse entender um pouco da trajetória dele, com toda certeza, nós já teríamos amadurecido bem mais. Mas a gente ainda não tem. Nós estamos ainda num processo de aprendizado. Por isso que a gente deve entender a importância das nossas reencarnações. Porque é ela que vai dar a oportunidade do aprendizado. E a gratidão com toda certeza não vamos aprender só numa existência. Vai ser necessário muitas existências para a gente desenvolver o entendimento da passagem do Cristo e a gratidão que ele nos ensinou. E que a gente tem ainda muita dificuldade de exercitar. à medida que crescemos espiritualmente nos fortalecemos e vamos aos poucos tomando consciência que devemos abandonar o orgulho e a presunção. Criando um ambiente favorável à prática constante do bem. Então nós precisamos ser mais humildes ter mais reconhecimento e mais entendimento sobre das coisas pelas quais nós vivenciamos. Ter menos orgulho, ter mais paciência, ter mais benevolência. É difícil, é muito difícil. Com certeza. Principalmente entender as diferenças das outras pessoas. Nós julgamos muito. nós somos muito presunçosos. A gente sempre acha que é um pouco melhor do que o outro. A gente vê o outro sempre de maneira diferente. E a gente tem dificuldade de reconhecer no outro todas as suas características. Porque a gente sempre acha que as nossas são melhores. Isso é ser orgulhoso, né? É não se dar conta que nós estamos aqui no mesmo plano, com todas as possibilidades e com todas as oportunidades. Alguns conseguem mais, outros nem tanto. Oferecendo o melhor de nós e recebendo o melhor do universo. Vamos aceitar as provações e ser grato a elas. Da mesma maneira que recebemos as bênçãos. nos reportando, né? Ao exemplo que eu trouxe sobre a educação que nós recebemos e as punições. Como eu dizia, devemos ser gratos. Nenhum de nós deixou de aprender com o que nós passamos. Então, sejamos gratos. Claro, houveram situações mais difíceis na vida adulta, houveram outras situações que nós vivenciamos. às vezes às vezes de ordem emocional, às vezes de ordem profissional, social, familiar. Nem sempre todos nós conseguimos ter uma realização em todos os patamares da nossa vida. Às vezes melhor na família, às vezes não tanto no trabalho ou vice-versa. Às vezes melhor na vida social e nem tanto na família. Mas mesmo assim, mesmo que a gente não tenha 100% de aproveitamento em todos os espaços em que nós transitamos, traz para nós um aprendizado. Se a gente não consegue ter todo esse aproveitamento porque nos traz para nós muitas provações, igual nós precisamos aprender. Mesmo com as situações mais difíceis. No trabalho, na família, quando nós temos desentendimentos com os nossos filhos, com os maridos, com os pais, esposas. Se a gente nos desentendeu com eles, é porque alguma coisa está sendo colocada para nós naquele momento. Precisamos entender o que está acontecendo para que a gente possa aproveitar esse momento como um aprendizado. Mesmo que seja muito doloroso. Sempre será um aprendizado. Mesmo que nos doa muito. e a gente deve receber como uma benção, como um entendimento do que está acontecendo naquele momento. Ao praticar a gratidão, nos veremos agradecendo mais e reclamando menos. Faz bem a nossa saúde integral cultivar alegria, nos sentir mais em sintonia com o plano superior da vida. A gente deve sempre agradecer. A cada vez que a gente agradecer é a oportunidade de reclamar menos. Sempre. Se vocês observarem, a cada palavra agradecida, a cada situação agradecida, é um momento em que a gente não lembra de reclamar. Não é verdade? É para pensar. Isso está no nosso plano desenvolvimento espiritual. a vida é um presente a todos nós, por mais dolorida que ela se apresente. Oremos sempre. A oração conforta, a calma, ao contrário da reclamação, que nada irá resolver. Todos os momentos difíceis, vamos nos pôr agradecer, a rezar, pedir para o nosso guia protetor, nos amparar, nos ajudar, clarear a nossa mente. Lembrem-se, já falei isso anteriormente, vou falar sempre, tudo na vida tem início, meio e fim. Tudo. Nada é eterno. Nada é para sempre. Certa vez, para concluirmos, quando eu mesmo fui agraciada por um enorme gesto de caridade, me veio a indagação, como agradecer tamanho o ato de amor, como retribuir? O irmão me respondeu, ore por mim, me inclua em suas orações, reverbere o amor e este propagará. Coloquemos nas nossas orações quem foi bom para nós e se alguém não foi tão bom para nós, coloquemos também nas nossas orações porque quando a gente faz uma oração ela é verdadeira, ela tem um sentimento profundo de amor e isso reverbera. E o amor quando reverbera ele vai fazer o bem a todos que estão ao nosso redor ou a todos que estão inseridos em nossos pensamentos. e assim a gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Ah, eu queria muito que essa frase fosse minha mas não é. Eu tenho que dizer que é de Joana de Ângeles. Ela é maravilhosa e ela sempre tem palavras belíssimas para nos confortar. então vejam bem sempre sempre a gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Então quando somos gratos aqueles que estão convivendo conosco vão nos enxergar de uma forma diferente vão nos achar mais queridos e mais belos e nós aos outros também. E assim quem semeia a gratidão colhe felicidade. Sempre a gratidão será retribuída com felicidade nas nossas vidas. Então fica aqui um pensamento. Levem daqui o melhor de tudo que vocês têm que é a gratidão pela vida pela oportunidade dessa existência nesse momento. Muito obrigada que assim seja. Obrigada.